Estamos aqui na loja da Ferrari, aqui em Abu Dhabi. Aqui tem o autódromo dela e tem também essa Ferrari aqui para tirar as fotos. Nós não vamos entrar dentro da história aqui da Ferrari porque nós teríamos que ficar três horas aqui dentro. Mesmo para dar uma chegada aqui, bem na entrada, aqui em Abu Dhabi. Abertura 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 Obrigado.